A CIDADE NO BRASIL 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 Ai meu Deus, que ansiedade! Olha a cara dele! Que ansiedade, hein? Naquela hora que a gente chegou, a gente estava saindo de lá. A gente chegou aqui ou aqui. A gente chegou a esperar um e pouco mais. Tá assustando, cara! . 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 Pô, será que eu arrumo a mina da Hornet aqui? Arruma, arruma. Essa Hornet, então? Olha eu aqui, quando eu falo, olha eu aqui. E eu? Você pega, né? E eu, chance? Eu falo assim, se não tivesse tirado as tetas. Agora você tirou o pão do lado. Fábio, tira uma foto comigo. 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 Não chula não, mas Eu até te vendei aí, falaram que era O que pode estar perdendo Mano, vou trazer uns boletos Pra você parar de cuidar da minha vida Você quer pagar o que? Segura ou trocar os dois pneus? Tá, amor? O que você quer? Meio dos dois Então pronto Aí, Didi, ó Aí, Didi, ó Cabão mais Diadema igual Tá, amor Gente, uns dois Vamos lá Os dois Tem que falar Jag, sabe? Tem que falar Jag e sai rindo Pega o adesivo aqui Está recebendo, a cadeira está cheia aí, só para você É 100% mais adicional de distância Vamos lá, vamos lá Ô mãe, olha quem está aqui, lembra? Oi, cofim Oi, cofim Macfim É 20 maetas É 20 maetas Eu quero ficar com a cabeça Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá Nossa, meu Deus Só cedo Pôrra 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 É assim, o meu lugar É assim, o meu lugar Pôrra 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 Essa conseguiu chegar O meu lugar Pôrra 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 Pôrra